Fala, Tricolada! Tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área, mais um vídeo aqui no canal. Vamos direto aos assuntos que eu separei aqui pra vocês, pra vocês ficarem informados do que aconteceu neste dia sobre o Fluminense Futebol Clube. Beleza? Vamos falar sobre a volta dos jogadores importantes pro jogo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. Amanhã já é terça-feira, ou hoje, dependendo de que dia que você está assistindo esse vídeo. Já é dia de pré-jogo, próximo confronto do Fluminense é perigoso, um forte time aí do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Mineiro. Por isso que é importante o retorno desses jogadores, mas a gente vai ter também desfalques e desfalques importantes. Temos reforço pro Sub-17, já vou falar, e o sorteio da Copa do Brasil nesta terça-feira, às 15h. E os adversários que podem cair no nosso caminho aí. Tá bom? Vamos começar aí. Os quatro jogadores que estão voltando pra esse jogo contra o Atlético Mineiro. O primeiro deles é o David Braz, vai reforçar as águas. O Lucas Claro não foi bem nesse polo aquático que a gente teve no domingo. Mas o David Braz está de volta. Mas também o David Braz não estava indo muito bem, né? Também estava vacilante demais. Ele volta de suspensão. Outro jogador que retorna, esse aí, na minha opinião, é titularíssimo. Precisamos dele, principalmente ali pelo lado esquerdo, que é o John Arias. Também pode fazer função ali no meio de campo, ao lado do Ganso. Então, o retorno do John Arias, que estava lá com a seleção colombiana. Fez apenas um amistoso contra os Emirados Árabes. A Colômbia venceu por 1x0. Ele participou do gol da Colômbia. Foi muito bem lá. Isso mostra que esse jogador é importantíssimo pra gente. E vai ser um bom reforço pra essa quarta-feira. Outros dois jogadores que estão próximos de retornar e provavelmente estejam à disposição do Fernando Diniz pro jogo de quarta-feira, é o zagueiro Nino. Aí, já tem o David Braz, já tem o Nino de volta, formando a dupla de zaga titular. Eu, na minha opinião, colocaria o Nino novamente como titular e manteria o Manuel jogando ali ao lado do Nino. O David Braz ia pro banco de reservas no meu time. E o Pineda também está voltando de contusão. Então, é uma opção ali pra lateral esquerda, já que a gente tem essa dúvida cruel. É Iago, é Cris Silva. O Iago não deu certo na lateral. Cris Silva jogou no final do segundo tempo, no último jogo. Tem o Pineda, está voltando de contusão. O Caio Paulista, que foi improvisado na lateral esquerda. Naquela Pocilga, que foi o jogo lá no Alfredo Giacone. Então, a gente não sabe qual é a situação real da lateral esquerda. Estou falando. Vai testando um monte de jogador ali naquele setor e nenhum deles presta. Até as improvisações estão dando errado. Pega o garoto da base, coloca pra jogar. Dá uma chance pro Marcos Pedro. Dá uma chance pro garoto. Vamos ver que bicho vai dar. O Marcos Pedro já está no sub-23. Está treinando aí no campo 3. Só levantar a cabeça e olhar o garoto estar lá treinando. Diz Falques. O Nonato deu um puta de um vacilo no último jogo. No banco de reserva, o frio do cacete, uma chuva caindo. Campo todo alagado. O cara, a vez de ficar quieto lá no banco de reserva, tomou um cartão. Já viu que o árbitro estava o tal do Casemiro, que estava pitando o jogo. Já queria prejudicar o Fluminense. Forra uma treta, acabou sendo expulso. Então, o Nonato, uma opção de banco importante. A posição de volante no meio de campo. Desfalque o Fluminense contra o Atlético Mineiro. E outro que provável desfalque. Se o Fluminense não pedir de novo a liberação dele nessa terça-feira. Provavelmente, o Matheus Martins está retornando para a Seleção Brasileira Sub-20. Que vai disputar o torneio preparatório para o Sul-Americano. Então, o Matheus Martins é um dos desfalques para a equipe do Fluminense. Nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Agora vamos para outro assunto. Que o filho do Felipe Melo está treinando em Xerém. O Pitbull está com o filhote dele treinando lá em Xerém. E ele está perto de fechar um contrato com o Fluminense. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu não vejo problema de peixada. Desde que o jogador, o garoto seja bom de bola. Não tem problema. Pode ser filho de quem for. Pode ser a filha do Mário para o time feminino do Fluminense. Desde que a garota joga em bola, joga em bom futebol, show de bola. Está lá o filho do Luan Brito. Aliás, o filho do Marcos Brito. Que é o Luan Brito. O moleque não joga bola, não faz gol pra caramba. Show de bola. Pode ser filho de quem for. Mas tem que saber jogar futebol. Então está aí. Davi Melo, o nome da criança, de 16 anos. É volante igual o pai. Está integrado ao time sub-17. E provavelmente vai assinar um contrato com o Fluminense aí. Vai se profissionalizar no Fluminense para ajudar a equipe do sub-17. O volante Davi Melo, filho do volante Felipe Melo. Fonte aí, o GE, trouxe essa informação para a gente. Agora vamos falar da Copa do Brasil? Copa do Brasil, sorteio nesta terça-feira, às 15 horas. O Fluminense pode enfrentar qualquer um dos clubes classificados para essas oitavas de finais. Qualquer um. Já que não há divisão de potes. É sorteio simples. Por exemplo, o Fluminense pode pegar um Corinthians na vida. Pode pegar o Flamengo nas oitavas. Pode pegar o Santos, o São Paulo, o Palmeiras. Cair no grupo do Palmeiras. Então, pode pegar uns times encardidos aí, como também pode pegar uns times que dá para passar. Por exemplo, pegar um América Mineiro. É um jogo difícil, mas dá para passar. Pegar um Ceará. Um aqui, um, vamos lá. Um Goiás. Seria uma boa pegar o Goiás. Então, é complicado. Vai contar com a sorte, mas independente se for um time forte ou um time médio, o Fluminense tem a obrigação de passar nessa Copa do Brasil e chegar às quartas de finais. O Fluminense já teve muito prejuízo esse ano. Foi eliminado da Copa Sul-Americana. Foi eliminado da Libertadores. O prejuízo financeiro é enorme. Agora está desesperado tentando vender jogador de qualquer maneira. A gente já tem notícia que o Michel Araújo está voltando. Porque não foi feita a compra dele lá no mundo árabe. Mas o Fluminense está aí para qualquer proposta. E é o mesmo valor que eles ofereceram lá aos árabes. Então, o Michel Araújo está voltando? Tá. Mas se aparecer uma proposta, o Fluminense vende. Porque o Fluminense está no desespero. Ser eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de finais é outro prejuízo enorme que o Fluminense vai ter no final do ano quando fechar as contas. Quando vê que está tudo no vermelho, só sobrou o Brasileirão e com um estádio vazio. Porque até o momento o Fluminense está bem próximo da zona de rebaixamento. Isso aí traz pouca bilheteria também. Eliminações na Copa Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil. É o cenário que ninguém no Fluminense quer. Nem a diretoria e muito menos os torcedores. Então, quem o Fluminense pode pegar no meio do caminho aí nas oitavas de finais? O América Mineiro. O Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense. Seria um adversário interessante para a gente pegar. O Galo. O Atlético Mineiro já é complicado. O Goiás. Outro adversário interessante. Se pegar o Bahia. O Botafogo. Está em reestruturação. Também acho meio complicado. Está um time organizado. O Ceará. Corinthians. Cruzeiro. Primeiro colocado lá na Série B. Está ganhando todos os seus jogos. O Flamengo. Flamengo. O Flamengo dá para passar. Pegando o Flamengo. Dá para passar. Porque se ganha a Fla-Fla é normal. O São Paulo dá o vacilo que deu no último jogo. Massacrar o Flamengo. Amassar. E não passar pelo goleiro deles. Fortaleza. Um time organizado. Mas está mal no Brasileirão. O Palmeiras. Um time organizado que já jogou junto já há um bom tempo. Já está há dois anos jogando junto. Está bem entrosado. O Santos. E o São Paulo. Esses são os times que podem aparecer no caminho do Fluminense. Já que não há pote. Então qualquer um desses pode cruzar o caminho do Fluminense. Às 15 horas sorteio da Copa do Brasil. E é isso aí rapaziada. Muito obrigado. Vou encerrando o vídeo por aqui. Pedindo aquele like. A sua inscrição. E o seu compartilhamento. Tamo juntos. Flui! Prontinho. 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 Prontinho.